Olá, galera do Prewer de Maricá, aqui é o professor William Campos. Eu queria desejar para vocês uma ótima semana, semana de aulas, que começa dia 12, com a grande aula do Wagner, a volta do Wagner com probabilidade, quarta-feira, Geografia, Felipe, no dia 14, e no dia 16 a gente vai ter mais uma oficina de redação. Aliás, com a Daniela, o prazo para a entrega da redação é segunda-feira, dia 12, às 23h59, a primeira redação do Prewerge, tá bom? Fica atento porque se estiver muito baixo eu vou prorrogar o prazo mais um pouco, tá bom? Outra coisa, essa semana agora a gente pretende montar as turmas especiais, ok? Já houve um corte de alunos que só assistiram uma aula ou nenhuma, então a gente vai avançar para as turmas especiais. Fiquem atentos, me ajudem, tá? Me ajudem. A gente vai fazer uma turma de medicina com o direito, ou perdão, uma turma de medicina com o donto, uma. Uma turma só de direito, duas. Uma turma só de psicologia, três. Uma turma de nutrição, enfermagem, ciências biológicas e educação física, quatro. Uma turma de humanas sem direito e uma turma de exatas. Você que é de arquitetura, economia, administração, contábeis, você vai poder escolher humanas por causa da história, ou exatas por causa da matemática. Tudo bem? O mais importante é você acompanhar todas as informações, esse vídeo, se organizar e ficar atento, porque você vai entrar no seu grupo especial novo e vai sair do grupo tradicional. Depois disso, você pode, inclusive, convidar amigos que ainda não estão no projeto para entrar, mas desde que realmente queiram estudar, se submeter a uma disciplina, podem ser nossos alunos. Então, vamos que vamos. Agradecer a quem assistiu a aula do Dia da Independência. Ontem, no caso, sábado, tivemos a aula do Forte, mas o importante é a gente estar movimentando. Ok? Faça a sua redação, assista as aulas, faça as inscrições frequentes. Quando perder alguma aula, vai no YouTube, está tudo lá. E não desanima, porque a gente vai entrar num momento decisivo agora e vão ter muitas novidades para o pessoal de medicina. Muitas novidades. Tá bom? Mas a gente vai contando aos poucos. Valeu!